Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador com o povo que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empoçado no mandato de senador da República o nobre senador José Gonzaga Sobrinho, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa, adotando o nome parlamentar de DECA, sobre a mesa comunicação de filiação partidária e nome parlamentar, que será publicada na forma regimental. O expediente vai à publicação.